Instalação do rolo de etiqueta Para instalar o rolo de etiquetas, abra a tampa da impressora e levante-a. Em seguida, certifique-se de que o pino azul também esteja levantado. Deslize o suporte do lado direito e encaixe o rolo de etiquetas. Puxe uma etiqueta para fora, passando por baixo dos guias laterais. Se for necessário, deslize o guia lateral direito para encostar na borda do material. Importante O sensor de etiquetas da L42 Pro é móvel. Porém, para o perfeito funcionamento, ele nunca deve ser deslocado, a não ser que a etiqueta possua um furo no meio. Neste caso, utilize o software L42 Pro Utility para configurar o tipo de etiqueta como tarja preta. Agora, vamos configurar também o driver da impressora. Clique com o botão direito no mouse neste ícone. Selecione propriedades da impressora. Em seguida, clique na aba geral e depois em preferências. Agora, clique na aba papel de etiquetas e depois na opção tipo de mídia. Em seguida, selecione etiquetas com marcas. Clique em aplicar. Ok. E em seguida, clique em Ok novamente. Instalação do rolo de Ribbon. Certifique-se de que o mecanismo de impressão esteja totalmente abaixado. Observe a ponta do rolo de Ribbon e do tubete de papelão vazio. Existem dois cortes que se encaixam nas roldanas da impressora. Desenrole uns 10 cm de Ribbon e encaixe na impressora. Primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo. Certifique-se de que os cortes do rolo de Ribbon se encaixaram na roldana. Agora, encaixe o tubete de papelão vazio nas roldanas da frente. Primeiro no lado direito e depois no lado esquerdo. Confirme também que os cortes do tubete estejam bem encaixados do lado esquerdo. Cole a ponta do Ribbon no tubete de papelão vazio e gire-o com as mãos até enrolar uns 15 cm. Em seguida, feche a tampa da impressora. Importante! Antes de começar a usar a Eugene L42 Pro pela primeira vez, é recomendável fazer uma calibração do sensor de etiquetas. Calibração do sensor de etiquetas. A calibração do sensor de etiquetas é necessária na primeira instalação e toda vez que utilizar um modelo diferente de etiqueta. Com a impressora já ligada, etiquetas e Ribbon instalados, mantenha pressionado o botão Feed. Solte somente quando o LED piscar duas vezes. Automaticamente, as etiquetas avançarão e ao término da operação, os LEDs de Ribbon e etiqueta piscarão rapidamente, indicando sucesso na calibração. Também é possível configurar a L42 Pro para fazer a calibração automática, sempre que a impressora for ligada ou a tampa for fechada, através do software L42 Pro Utility. Tchau! 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 Tchau!